Hoje acordei como se não tivesse conseguido adormecer Os meus olhos estancaram no teto branco Como se fosse um espelho Onde poderia procurar restos de mim Ainda consigo ouvir o meu coração Como que a emitir sinais nervosos de alerta Foda-se Outra vez O meu corpo é um templo consporcado Com boas ideias e más ações A noção de tempo toma conta de mim e angustia-me Ele não para e eu não paro de o desperdiçar Imagina a possibilidade de um poema E é como se ouvisse o Pac-Man Dentro da minha cabeça O meu nervosismo aumenta Pela hipotética impossibilidade de sair desta cerca Ainda conservo um aroma floral na boca Que me denuncia às últimas horas E ouço E ouço E ouço Continua a não acontecer nada 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 Nada